Eu vou cair daqui! Ah, espere por mim! Gwen, 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 Gwen! Ah, não, seu burro! Você me deixou aqui, eu vou cair! Porque você fez isso, eu volto aqui! Me salva! Gwen, agora eu vou te salvar! Pera aí, meu amor! Agora eu vou conseguir, agora... Pente devagar, devagar! Opa, 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 opa! Me dá a mão aqui, me dá a mão, me dá a mão! Segura, 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 segura! Oi, Gwen, eu te salvei e você me deve um beijinho! Você me salvou? Você pode me derrubar várias vezes e caiu lá embaixo! Que super-herói é esse? Calma, é que eu... Ai, não, não, Gwen, para de errar! Isso! Você é um péssimo super-herói, quer saber? Eu vou me vingar de você! Pra você aprender, eu vou te jogar pros super-heróis! Opa, voltei com a minha tê, Gwen! Você vai me jogar pra quê? Você tá me devendo um beijo e a sua vida, hein? Você quer um beijinho? Quer um beijinho do... Aham! Ah, não! Ai, eu vou embora daqui, que é maluca! É, até que ponto eles dois vão se aturar? Ai, por que que eu tô chorando? Aquele homem só me estressa! Não, mas eu não posso chorar! Eu preciso pensar em algo e sair e dar a volta por cima, porque eu sou mulher, eu sou capaz, eu vou acabar com aquele Homem-Aranha! Ela deu uma leve empoderada! E é isso que tem que ser feito, né, pessoal? Afinal, é o certo a se fazer a todo mundo! Mas o problema é que parece que ela tá tão brava que ela vai dizer agora qual que é o seu plano maléfico contra o Homem-Aranha! Eu já sei, eu já sei! Eu vou pra um lugar que está cheio de tubarões e vou arrumar uma isca para o Homem-Aranha vir e assim eu vou derrubar ele dentro do mar cheio de tubarões! O grande medo dele é os tubarões! Que vacilo! Eu não acredito que essa lacraia vai fazer isso! O Homem-Aranha tava na praia e ele tava com muita raiva de um cara que tava na frente dele! Então, ele tem a brilhante ideia de pegar o seu taco e... POU! Deu-lhe uma buldoada na cabeça do cara, pegou o quadriciclo e tá correndo e xingando o cara! Uhou! Nunca que você vai salvar as pessoas na praia, porque o maior super-herói de todos é o Homem-Aranha! Sai da frente, seus malucos! Tá sem freio! Ah, meu Deus, eu não deveria fazer isso! Mas eu estou no dia de férias do Aranha, então eu posso fazer tudo! Sai daí, tio! Seu bolacha! Agora eu vou pra praia, pro Pierre, descansar a minha pumbumquinha! Uhul! Olha só! Olha só, como vocês podem ver, o Homem-Aranha tá fazendo uma arte pela cidade! Ele pegou o quadriciclo e tá indo diretamente pro Pierre em busca de uma vida melhor! É o que tá aparecendo! É o que tá aparecendo! Então já vai deixando o seu joinha, pessoal! E vamos ver o que será que o Homem-Aranha vai fazer agora! Uhul! Acabou o freio! Opa! Cheguei num lugar aqui que eu posso tomar um sol, relaxar a minha vida, e é bem aqui que eu vou deitar! Gente, o Homem-Aranha não tá vendo o mais importante, mano! Tá cheio de tubarão naquela água ali! Olha ali quantos tubarões martelos tem aqui nesse alto mar! E se o Homem-Aranha simplesmente for jogado nesse mar de tubarões, ele vai ser completamente devorado! Será que a namorada dele vai ficar com raiva o suficiente pra acabar de vez com o Teioso? Olha só quem tá ali! Agora você vai ver o que é o Homem-Aranha! Tubarãozinho! Vê se aprende a virar um super-herói! Olha só com esse tubarão! Eu vou pular porque eu não tenho medo! Ah, eu tava andando de boa por aqui e... Peraí, o que que é isso? Tem um quadriciclo na beira desse buraco de levando diretamente pro mar! Será que tem alguém ali? Deixa eu dar uma olhada! Ah, eu acho que não, não é possível, né? Que isso? Peraí, tá parecendo a voz do Homem-Aranha e da Mulher-Aranha! Aí, o Homem-Aranha tá ali! Alguém me ajuda! Peraí, eu vou puxar vocês com a teia! Vem cá, vem cá! Pronto! Obrigada! Vocês estão aqui! Mas peraí, por que que você jogou o Homem-Aranha pros tubarões, Mulher-Aranha? Ah, tá, eu vou falar! É porque, ultimamente, o Homem-Aranha não estava sendo um super-herói de verdade, sabe? Ele estava brincando! Ah, mas ele brinca mesmo! Você vai precisar fazer uma respiração boca a boca nele, senão ele não vai se recuperar! Vai, Gwen! Eu ainda me preocupo com ele, vou fazer isso! Eu tô ficando roxo! A boca, a boca ali do lado! Isso, vai, 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 Gwen! Toma, a barriga! Assim vai sair toda a água da barriga! Maluca! Toma! Ah, me perdoa! Gente, parece que deu certo! E agora eles estão fazendo uma agressão! O Marro Morales vai ter que intervir! Tá aí, pessoal! Para, meu aranha! Ah, não! Para, meu aranha, seu safado! Quer saber? É melhor correr daqui mesmo, salafrário! Não, socorro! Gwen, olha só, Gwen! Eu acho que não era pra você ficar com aquele safado do Homem-Aranha! Ele não te merece! Você é uma menina muito mais incrível do que isso e não merece um cara idiota igual aquele! Você merece um cara... Diferente! Diferente! Quer que eu suba teu voucher? Hã? Quer subir teu voucher, filhota? Não, quer saber? Mas eu amo tanto ele! Eu só queria que ele mudasse, sabe? Que ele me desse mais valor e quando eu tivesse a perda da morte, ele me salvasse de verdade! Nossa! Galera, o Homem-Aranha simplesmente matou o Miles Morales! Olha, meu amor, eu fiquei muito chateada com você, com tudo aquilo que você tinha feito, sabe? Mas é isso, né? Nem tudo são rosas! Amor, nem tudo são flores e são rosas! Antes de te contar uma coisa, eu precisava te... Hã? Opa, calma, calma, amor, calma! Eu te perdoe, tá bom? A próxima vez que eu estiver correndo um perigo, você me salva direito, tá? Pode deixar, meu amor, mas eu tenho uma notícia aqui pra te dar do doutor Francisco! Doutor Francisco? O meu pediatra! Sim, pediatra não! Ele é obstretra! E ele falou que você tá grávida, amor! Nós vamos ter um filho! E ele vai se chamar Bebe-Aranha! Tô tão feliz! Que nome sem criatividade, amor! A gente tem que colocar um nome tipo assim, Enzo! O que você acha? Enzo? Ah, não, eu não gosto de Enzo, eu prefiro! Deixa eu pensar! Enzo! Enzo! Francisco é o nome do doutor! Ah, é verdade! Não, então eu prefiro Joaquim! E eles ficaram assim por mais de três meses para descobrir qual seria o nome do seu filho! Guilherme? Se casaram, tiveram filhos e viveram felizes para sempre! E o Miles Morales ficou lá no canto dele, depois encontrou a dele, a fiel! E assim, acontecerá com todos vocês! Eles ainda estão lá tentando descobrir qual vai ser o nome do filho deles! Então, eu vou pedir para vocês deixarem um joinha, deixar o seu like, se inscrever no canal, e até o próximo vídeo, pessoalzinho! Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Santos Tchau.